Eu estou aqui com o Vergane, do Plig, que pela primeira vez está expondo aqui no evento da Abranet. Tudo bem? Tudo ótimo, estamos muito felizes de estar aqui. Para nós uma honra estar compartilhando nesse ambiente maravilhoso aqui. Agora explica para a gente o que é o Plig. O Plig é uma inovação que chega ao mercado hoje, nasce aqui na Abranet para esse mundo de provedores do Brasil inteiro, a possibilidade de entregar um telefone fixo, um telefone fixo para os assinantes do provedor. Telefonia fixa, isso mesmo. Telefonia essa que todos nós já conhecemos, inclusive os nossos pais lá da década de 70, que tanto usaram. E hoje ele ressurge aqui, mas através da internet. Esse produto, quando interligado a um computador, ele consegue fazer ligação fixa, de números fixo a fixo. E com, além do design maravilhoso, onde tem o hardware, o software, toda uma plataforma de serviço embutida em conjunto, nós também temos telefonia fixa a um custo fixo. Este produto, ele estará sendo ofertado a R$ 49,90 para os usuários, onde eles farão ligação livre, mensal, de fixo para fixo, para o Brasil inteiro. Isso mesmo, eu falei R$ 49,90, ligações livres para o Brasil inteiro, de fixo para fixo. Porém, porém, você provedor de internet, você que já entrega internet hoje na sua cidade, você que normalmente só possui a opção de monosserviço, de entrega apenas de internet, O Plig é uma excelente oportunidade para você iniciar uma caminhada de oferta de multisserviços. Fazer um combo, ofertar internet mais telefone. Este é o nosso desejo, esta é a proposta. E no caso de ofertar junto à internet, o valor não é R$ 49,00. O valor é de R$ 39,90. O provedor, então, poderá ofertar a sua internet mais o telefone e o telefone por R$ 39,90 com ligações gratuitas de fixo a fixo para o Brasil e fixo imóvel para os Estados Unidos. E de uma forma extremamente simples, o provedor, aquele provedor do local mais longínquo do país, poderá fazer isso de forma muito simples. Porque como eu vou demonstrar aqui para vocês, eu vou tirar o Plig da caixa, ele é muito simples de nós conectarmos ele junto a um computador. Eu abrindo o Plig aqui, eu retiro ele da caixa, olhem como é fácil, eu retiro ele da caixa. Isso pode ser feito diretamente por um usuário, por um assinante ou pelo colaborador do provedor, o rapaz da área técnica. Olha que design maravilhoso que tem esse produto. Que design maravilhoso que tem esse produto. Esse produto, eu tiro o conector USB, ligo ao computador e conecto aquele antigo telefone fixo e começo a fazer ligações. Este equipamento permite nós termos um número fixo embutido nele. Por isso que eu disse antes que é uma plataforma que tem hardware, tem software e tem número. É uma solução inovadora para o nosso mundo atual aqui. Tu pode levar o teu Plig onde você estiver. Exemplo. Você é o prático, né? Muito prático. Você sai aqui de São Paulo e vai para o Rio Grande do Sul e leva o seu número junto. Ou você vai para os Estados Unidos e leva o seu número junto. Lá dos Estados Unidos você pode fazer ligação para qualquer parte do Brasil a um custo de R$ 39,90 por mês fixo. Ou você pode também receber ligações do Brasil aos Estados Unidos. Pessoas que lhe conhecem te ligam lá. Provedor, estamos à frente de uma grande oportunidade para você iniciar hoje. Hoje com o multisserviço. Nos procure. Plig.com.br Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado. A gente agradece. Todos estão de parabéns. O presidente Neger, a Roseli, vocês da imprensa e o setor de provedores de internet aqui com mais de 500 provedores. Demonstrando a sua força, pessoas essas que são bandeirantes da internet, que levam a internet aos lugares mais longínquos desse país. Lugares onde os grandes operadores não conseguem alcançar. Lá estamos nós. Lá estão os pequenos empreendedores e os pequenos provedores. Forte abraço. Muito obrigado. 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 Obrigado.